É isso aí, pessoal. Terminando essa série, não sei, é tanta coisa para ser falada, em ser dita, ensinada, mas a gente está aqui nesses vídeos, nesses vídeos de cinco minutos, são aquelas doses homeopáticas, não é verdade? Para que você receba uma injeção de ânimo, para que você possa se despertar. Em primeiro lugar, esse é um assunto para você se despertar, porque você pode estar vivendo há muitos anos na igreja e está aí sem a condição de entender sobre esse assunto, não é? Uma nova criação e tal, eu sei que eu sou de Jesus, como eu falei, mas isso é muito pouco. Você precisa crescer. E para você crescer espiritualmente, você precisa da revelação da sua identidade. Como nova criatura, eu tinha falado sobre isso, assim, se alguém está em Cristo Jesus, o Messias, é nova criação. As coisas antigas já passaram, a condição moral, espiritual prévia já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas, ou se tornaram novas todas as coisas. Quanto mais, então, você estuda e você ouve a respeito desse assunto, mais, então, você estará em condição de viver essa nova criatura. É uma questão de consciência, gente. Quanto mais revelação e entendimento, mais consciente você é da sua identidade. Então, eu poderei viver a minha identidade, porque agora eu tenho conhecimento revelado no meu coração. Legal, é muito importante tudo isso que eu conversei. Provavelmente, depois a gente vai colocar um link aí para você acessar uma série de mensagens sobre esse assunto, para você ir mais fundo, né? Você precisa ouvir, como eu também. Nós precisamos ouvir, ouvir, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, não tenha dúvida. Ela precisa ser semeada. Quando você vê lá a parábola do semeador, você está lá. Ah, então, a palavra é aquele que ouve. Beleza, e cai num coração. Beleza, então, esse é o processo. A palavra é semente, cai no teu coração, que é o teu ser espiritual, mas você precisa ouvir. Quanto mais você ouve sobre o assunto, mais, então, você tem entendimento e você vai crescendo. para que essa semente que você está ouvindo sobre esse assunto possa produzir no teu coração, na tua vida, algo maravilhoso, nessa identidade que nós já temos em Cristo Jesus. Nós somos filhos, nós somos novas criaturas, e somos embaixadores no nome de Jesus. Legal, eu quero terminar orando. Vamos orar agora sobre isso aí. Pai, no nome de Jesus, obrigado. Eu quero te pedir a todos que têm fome e sede de ti, que nos assistem e tu possas revelar mais e mais sobre esse assunto de uma forma espetacular, Pai. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a necessidade, Senhor, de sermos cheios da revelação da verdade, para podermos ficar de pé, não só no dia do combate, no dia mau, mas também, Senhor, para cumprirmos o teu propósito. Entendendo quem nós somos, nós sabemos quem tu és, então nós entendemos o nosso propósito. E nós ficaremos firmes no dia da ameaça, Senhor, no dia onde o inferno perturba, onde várias situações acontecem, os sentimentos são estranhos, nós ficamos firmes nessa nova identidade pelo simples fato que nós cremos, e ela é verdadeira. Portanto, eu abençoo todos que estiveram conosco durante essa série de mensagens no nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal? A gente volta aí com uma nova série de mensagens com esse propósito de te edificar e te fortalecer na verdade. Um grande abraço. Vem, vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Legenda Adriana Zanotto